O verdadeiro sentimento da gente, né? É, mas isso é importante... Incrível, um dever completo... Incrível, um dever completo... Incrível, um dever completo... Isso é pra provar que nem todo político é o que a gente vê na televisão falar... No rádio, né? As pessoas... Porque eles generalizam o lado ruim, esquece... Recentemente, Rosângelo, eu levei pro ensaio do coral a chave... Minha mãe recebeu a chave às 16h, às 19h eu estava comendo coral. Minha mãe. Minha casa minha filha vai pagar R$ 70 e pouco por mês. Então eu falei para eles, gente, na hora de a gente criticar, tem que falar de que existe alguém que trabalha também. Existe alguém que trabalha também. Tem os que não trabalham, mas tem os que trabalham. Não merece, não merece. Ele merece. Bom dia, graças a Deus. Eu encontrei com ele lá em Fabriciano, ele estava trabalhando. Eu metei ele e pedi a foto. Ele pediu a cadeira. Ele pediu a cadeira. Ele pediu a cadeira. Eu falei, não, pode escutar. Foi uma benção adaptada. Ali, tinha uma certa pessoa que duvidou que a deputada ia chegar até a mim. Aí eu fui e disse assim para um senhor que estava do meu lado. Eu falei, senão ela vai vir. Eu creio que ela vai vir até a mim. Aí, de repente, veio. Ela atravessou cá e veio e deu atenção. Bom dia, filho. Ali, a gente já pode ter a confiança. Da cercada. É, olhando para você ainda pode ter a confiança que ia se concretizar. Tudo tem um tempo, né, deputada? Tem uma parte da burocracia, né? Que a gente não consegue vencer ela, né? Vencer e conseguir encaminhar, né? Por vias normais. Aí, essa burocracia aí, que também houve a demora, teve também uma... a compra do motor, que é o motor mais pesado, né? Mas, só do motor, esse teve que esperar três meses, né? Nossa, para para desenvolver, né? É. É. Aqui em Timóteo, hoje, sexta-feira, amanheceu nublado. Mas, para o missionário Crenildo, já é chuva. E chuva de bênção. Chuva de graça. Ô, Crenildo. É. Qual é a bênção que, hoje, já caiu sobre sua casa? Enquanto os timotenses estão apenas com o tempo nublado, você já está comemorando a chuva. Que chuva que é, Crenildo? É verdade. Essa chuva é seródia, é temporã. Realmente é chuva de bênçãos. Já amanheci, é... agraciado, é... Nessa repercussão, né? Do blog do Silas. E nessa divulgação, solicitando essa ajuda para a cadeira motorizada. E hoje, de manhã, uma surpresa muito grande, aí, apareceu aqui na nossa casa. É... Através da deputada Rosângela Reis, que veio aqui até a nossa residência, realizar esse grande sonho aqui, que vocês estão vendo. Já está tomando posse da nossa bênção, aí. Ô, Crenildo, então, a matéria teve uma grande repercussão, né? E Deus honrou através desse trabalho. E hoje, você realizou seu sonho, né? Um sonho de muitos anos. Com poucos dias, Deus te honrou com ele, né? Realmente. A gente não tem noção de como isso expandiu. A gente não tem noção mesmo. Muitas pessoas vêm ligadas, muitas pessoas oferecendo ajuda. E a repercussão é bem maior, atravessou fronteiras até. Pessoas de fora do Brasil, dos Estados Unidos, pessoas da Itália, pessoas de Portugal, em vários países têm se empenhado em oferecer essa ajuda aí. Agora é só alegria, Crenildo. Agora é só alegria, desfrutar dessa grande bênção. E vamos lá. Vamos caminhar aí para novas conquistas. Ao lado do Crenildo, a esposa, a Cristiane. Cristiane, e como é que está o seu coração hoje aí, havendo um esposo realizando esse sonho? Nossa, sem palavras. Porque Deus nos honrou tremendamente. O que nós temos agora é de estar louvando e engrandecendo o nome dele. Porque muitas das vezes a gente saía para poder evangelizar e o Crenildo ficava porque já não estava mais aguentando, ficava andando com as mãos no chão. E é tremendo a arte de Deus. Então, obrigado mesmo. Só tenho mesmo a agradecer a você, Silas, pelo blog, pelo apoio. Agradecer a todas as pessoas que estão me ajudando de fora porque tem um grupo de fora lá nos Estados Unidos que estão aí nos ajudando, nos agraciando com essa bênção. Os brasileiros. Os brasileiros que estão também nos ajudando. Então, é tremendo a arte de Deus. Eu agradeço mesmo a todos porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Cristiana, vocês conseguiram a bênção. A cadeira motorizada está aí e as confecções dos panos de prato vai parar? Não. A confecção dos panos de prato vai continuar. Para a honra e glória do Senhor. Nós vamos estar ajudando também em missões. Assim como Ele nos abençoou, nós vamos agraciar e abençoar a vida de outras pessoas. E tem um sonho, um sonho de adaptar a casa porque aqui em casa é bem que apertado. Nós precisamos de estar adaptando para o Crenildo estar movimentando aqui dentro de casa também com ela. Temos escada, nós temos que tirar a escada, colocar a rampa. E eu creio que a vitória chegará mais e mais mais rápido porque Deus é tudo. Está aí então o missionário Crenildo e a esposa Cristiana. Eles estão agradecidos com o presente que ganharam. O sonho que o missionário Crenildo tinha de conseguir a cadeira motorizada foi conseguido. Já é uma realidade. E eles estão aqui então através do Blog dos Cílios para agradecer o apoio de todos, os inúmeros acessos tanto no Brasil como fora. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus abençoe vocês também. Amém.